Tomado pela mão Aonde Ele for Tomado pela mão Com Jesus eu vou Sigo como ovelha Que encontrou pastor Tomado pela mão Com Jesus eu vou Aonde Ele for Se Jesus me diz amigo Deixa tudo e vem comigo Onde tudo é mais formoso E mais feliz Se Jesus me diz amigo Deixa tudo e vem comigo Eu me amando Orei na sua Irei com Ele Tomado pela mão Com Jesus eu vou Sigo como ovelha Quem encontrou pastor Tomado pela mão Com Jesus eu vou Aonde Ele for Tomado pela mão Com Jesus eu vou Sigo como ovelha Quem encontrou pastor Tomado pela mão Com Jesus eu vou Com Jesus eu vou Aonde Ele for Eu te levarei amigo Amigo a um lugar Comigo onde o sol e as estrelas brilham mais Eu te levarei amigo Eu te levarei amigo A um lugar Comigo onde tudo é mais formoso E mais feliz E mais feliz Que o sol e a donné ele é mais formoso Comigo onde o sol e as estrelas brilham mais